Oi gente, tudo bem? Meu nome é Pedro Moioli e como vocês viram aí nas fotos, essa barba aqui, ela não tá comigo desde criança não, ela foi cultivada aí ao longo desse ano. Espero que tenha sido fácil descobrir qual dessas crianças ruivinhas era eu, mas talvez seja o meu irmão, viu? Não tenho certeza se a foto era minha ou dele, a gente era quase igual quando era pequeno. Eu tô aqui na BusTV há alguns anos já, entrei como estagiário, acho que em 2010, 2009, sei lá. Hoje eu sou editor de conteúdo e essa empresa aqui ela faz parte da minha família já, alguns dos amigos aqui eu vou levar com certeza pro resto da vida. E eu queria que vocês, nosso público, também fizessem um pouco parte da família que é a BusTV, interagindo com a gente nas redes sociais e assistindo nosso conteúdo nos ônibus. Desejo a todos vocês aí um ótimo Natal, um maravilhoso 2014 com muita paz, saúde e dinheiro que eu tô precisando, não sei vocês, mas eu tô. Valeu gente! É o ovo express aí da BusTV.